Música Ser voluntário pra mim é escolher o trabalho que sempre quis, assim Então você estar no voluntário é você procurar aquilo que você mais gosta, mais ama E fazer com muito, muito amor Foi o melhor emprego que eu tive em Noronha, ser voluntária Foi o emprego mais feliz, foi a época mais feliz da minha vida aqui De realmente ter o aprendizado e aproveitar a ilha E trabalhando com uma coisa que fizesse maior sentido E desse mais alegria, assim, completasse mais Participar do programa foi um desafio, assim, que não chegou nem perto do que eu esperava Foi muito além do que eu imaginava que podia ser Qualquer profissional, qualquer estudante, inclusive, que pode ser estudante De qualquer área tem a possibilidade de conhecer um lugar como Noronha, no Brasil Que é um lugar super especial, super diferenciado Então esse aspecto do programa, assim, ele é um presente E assim, ele é um presente Aquelas crianças me despertaram um sentimento de amor Pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu quero Pelo ideal que eu estou trabalhando E aí foi lindo e isso, acho que foi uma das coisas mais maravilhosas Que me proporcionou aqui De olhar para um desafio e falar Como que eu vou passar por isso A oportunidade de morar em Noronha é única Trabalhar num dos mais famosos parques nacionais que existe no Brasil Isso, para mim, não só no currículo, mas também como experiência de vida É muito bom Bom, o programa de voluntariado para o ICMBio é um programa extremamente fundamental Em 2009, saiu a primeira instrução normativa regendo o tema do voluntariado E ele ficava lá na Coordenação Geral de Proteção Ambiental Porque ele foi muito inspirado em dois movimentos O dos brigadistas voluntários Que existem em algumas unidades de conservação para combater o fogo E o programa de agentes ambientais voluntários Que também existia na época do IBAMA A partir da perspectiva de pertencimento Quem conserva, quem conhece, conserva Então a expectativa que nós temos é, com esse processo de organização do programa Permitir que as nossas unidades organizacionais Possam se aproximar da sociedade E ter a sociedade como parceira Num processo de gestão da conservação no Brasil Eles vão levar, depois dessa experiência A consciência e a vontade de fazer o mais É nisso que nós acreditamos É nisso que nós apostamos Uma parte que foi bastante importante para mim Quando eu entrei como voluntária Foi o contato com o trabalho que era realizado, de fato, no ICMBio E principalmente entender o que era uma unidade de conservação O que era um parque nacional, uma APA Porque apesar de morar dois anos em Noronha Eu ouvia falar Ah, é o parque nacional É uma área de conservação Ou é uma APA, né E área de proteção ambiental E eu não entendia Não tinha a menor ideia do que era uma coisa e o que era outra E eu acho que por não ser da área de biologia A maioria dos cidadãos ficam alheios a essa parte A gente tem 102 unidades hoje que já aderiram ao programa Então desde 2009, quando saiu a primeira regulamentação do voluntariado Já passaram mais de 5 mil voluntários aqui pelo ICMBio Esse ano a gente está com uma perspectiva de pelo menos 1.500 voluntários E a gente entende que para o ano que vem a gente poderia estar dobrando esse número para 3.000 O programa de voluntariado oferece algumas contrapartidas para o participante Então as passagens aéreas ou de Recife ou de Natal para Noronha E de volta de Noronha para Recife ou Natal a gente oferece A gente também oferece alojamento coletivo A gente oferece alimentação Também é uma alimentação coletiva A gente tem um período em que o voluntário faz alimentação Então a gente tem uma escala de alimentação Onde cada um cozinha para todos os outros A grande vantagem que a gente tem é essa De ter pessoas qualificadas Trabalhando em áreas específicas A gente pode escolher quem que a gente precisa Exatamente, às vezes é voltado para turismo Às vezes voltado para pesquisa Às vezes é para organização O voluntariado é infinito São infinitas as possibilidades que a gente tem de utilizar essa mão de obra Para onde o voluntário for depois daqui E ele entregar o currículo dele Constando que ele foi voluntário E num lugar especial como o Noronha E conseguir desenvolver trabalhos que ficam aqui E são utilizados depois pelo ICMBio Isso agrega muito para o currículo A gente pode visualizar, por exemplo, aqui no Parque Nacional Que a gente tem algumas áreas, inclusive Que são tocadas completamente pelo voluntário Hoje no programa de voluntariado A gente conta com oito vagas Elas são divididas por diferentes coordenações Então a gente tem três vagas disponíveis para uso público e visitação São duas vagas para pesquisa e manejo Uma vaga para comunicação Uma vaga para licenciamento e proteção E duas vagas para educação ambiental Meu trabalho aqui inicialmente Foi despachar com tanto o chefe do parque quanto o da APA Fiquei o primeiro mês na chefia E agora eu estou na parte da fiscalização Eu acompanho os processos Eu acompanho os processos, os autos de infração A gente faz os relatórios, as instruções Para poder dar encaminhamento às autuações que a fiscalização faz A gente trabalha diretamente com a escola Que é um projeto Aprenda como vai passar as informações A gente trabalha muito mais de sensibilização do que de fiscalização A gente quer que ele se sinta tocado Que ele perceba a importância desse ecossistema E que assim ele possa fazer atividade aqui Que é a desfiltração Sem prejudicar-se Sem perseguir animais Sem tocar nos corais Se vocês vierem ser voluntários Saibam que vocês vão encontrar pessoas Que não estão sensibilizadas para isso Que estão ultramente revoltadas E que o seu trabalho seria esse Sensibilizá-las Existe uma regra E você tem que impor essa regra Mas não só impor Dizer que essa regra existe, de onde ela veio E sensibilizar essas pessoas Para que a preservação, a conservação continue O voluntário de Pesquisa e Manejo Ele faz esse contato primordial com os pesquisadores Então ele ajuda na recepção dos pesquisadores Organiza laboratório Dá um suporte primário Para as atividades de pesquisa aqui na ilha A gente tem também contato por e-mail Então a gente troca alguns e-mails Responde algumas dúvidas Ajuda oferecendo material de pesquisa Além disso a gente também desenvolve Algumas pesquisas aqui na ilha A gente faz o monitoramento marinho Onde a gente analisa Salgude principalmente dos corais Mas também a gente tem um projeto De observar toda a biodiversidade marinha Isso a gente também faz o monitoramento Das atividades de espécies exóticas Eu cheguei aqui para uma área da comunicação Com um desafio enorme De aproximar a comunidade do ICMBio Eu vejo um ganho na gestão Tremendo com a presença delas Com a presença destes voluntários E eles trazem alguns aportes diferentes para nós E nós também nos colocamos Num papel também de estarmos abertos Para esses novos olhares Muitas vezes até descontaminados Do olhar do arquipélago Como são pessoas de fora E trazem de repente Coisas que não estamos vendo Possibilidades que não pensamos Cada pessoa que você conhece Que você trabalha junto Você não está só trabalhando Você está apurando aquela pessoa E eu acho que são os maiores presentes Também da ilha São as pessoas que você convive Todos os dias As brincadeiras As festas E o principal é que Como os voluntários mudam muito Cada um que vinha A gente criava uma relação muito bacana Então essa pessoa voltava para a sua cidade E a gente continua com essa relação Então assim Hoje eu tenho casas Famílias no Rio No Sul Em Brasília Que foram pessoas Que a ilha tem muito disso Pessoas que passam pela ilha Mas quem fica na ilha Ela cria esse vínculo Com essas pessoas que passam e vão Você está aqui Para quebrar barreiras E é para isso Para ter um voluntariado ali É para você construir novos valores Então é uma experiência única É uma experiência incrível É um momento onde você se encontra É um momento onde você Se encontra e encontra com outras pessoas Também na mesma ideia E dividir as funções Dividir o coletivo É incrível É você também saber trabalhar Com esse Cada um no seu eixo Cada um no seu campo E você tendo que trabalhar Com diversas pessoas Com diversas opiniões Diversos pensamentos De fato Trabalhar no voluntariado Para mim foi importante Assim Para a minha vida toda Na verdade É a minha visão De trabalhar sem ser pelo dinheiro Foi uma coisa impressionante Depois de Com 30 anos Eu tenho essa experiência Eu fiquei com vontade De ser voluntária pelo mundo Para mim Ele é um programa de muito amor Você está sempre Trabalhando por amor Por amor ao meio ambiente Por amor às pessoas Amor à comunidade principalmente Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Eu sou a pessoa Para mim Para mim Legenda Adriana Zanotto